e atenção esse vídeo não é para ativar seu consumismo e sim fazer você comprar menos e escolher bem Oi gente tudo bom com vocês sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês um vídeo de comprinhas de cabelo então se você gosta esse tipo de vídeo aproveita e já clica no gostei para mim saber e também se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito então sem mais delongas bora lá primeiramente gostaria de lembrar vocês principalmente para quem tá chegando aqui no canal agora que esse tipo de vídeo aqui tanto de comprinhas quanto também o vídeo que eu mostro determinados produtos né falando só sobre um produto não é para ativar seu consumismo e muito menos para me exibir eu gosto de trazer esses vídeos para vocês porque é uma forma de vocês conhecerem marcas novas produtos novos saber que tá por aí no mercado composição diferente né os ativos diferente todos os produtos que eu tenho aqui que eu comprei são realmente que eu tava precisando necessitando e não porque eu comprei só para acumular eu não sou esse tipo de pessoa que compra muita coisa para ficar acumulando não é como eu falo né já falei para vocês aqui em alguns vídeos que quando termina o shampoo eu vou comprar o outro quando termina a máscara eu vou e compro outra eu não tenho mesmo esse hábito de acumular produtos todos esses produtos que eu vou mostrar para vocês aqui são realmente que estava necessitando no momento e todos esses produtos eu não tenho mais nenhum outro no caso aqui começando pela máscara de tratamento eu comprei essa daqui da enza ela é cronograma capilar três em um você já viram essa máscara aqui no blog anterior que eu soltei mas eu não vou falar muito sobre ela porque em breve vai ser um vídeo aqui no canal bem completo falando tudo sobre esse produto aqui mas para fazer um resumo bem básico para vocês ela disse que tem hidratação nutrição e reconstrução e é um tratamento pós-química além disso é sem sal e 100% vegano o próximo produto é o creme de pentear da so power coco cacau queen ele é um creme de 800 gramas e tem proteção térmica e ele é um creme lançamento em breve vocês vão ver também falando bem especificamente só sobre esse creme aqui quais são os ativos dele qual é a textura que ele tem de shampoo e condicionador eu comprei essa duplinha aqui da marca nutri ré ele é reparação intensiva ação contra quebra repara os danos capilares e é de tutano e diz que é sem sal o próximo produto é o famoso e amasterol esse daqui é de queratina é um creme multifuncional sem parafina sem silicone e ele também indicado para co-wash e ele promete hidratação proteção e brilho e tem 200 gramas o próximo produto é essa vitamina aqui que diz que a vitamina a e e b5 acelera o crescimento fala que regenera os fios nutre e fortalece além de hidratar nutrir regenerar e auxiliar no crescimento saudável dos fios esse produto aqui na verdade não ia comprar ele porque eu sempre tenho o hábito de comprar o depantenol só que dessa vez eu decidi mudar um pouquinho para não ficar sempre no mesmo ativo usando sempre o depantenol para obter também outro resultado além de lc super concentrado tem 60 ml e da marca nato ré e por último mas não menos importante eu comprei esse olha aqui da marca amazon óleo de jojoba e ele é um olho para uma equitação ele fala que é nutrição e brilho e ele é sem parabéns repetrolato ele é um olho 100% vegano então foi esse nosso vídeo hoje espero muito que vocês tenham gostado foram esses produtos para muita gente vai ser pouco para muita gente vai ser muito para mim é o suficiente é o que preciso no momento me fala aqui nos comentários quais esses produtos você já testou ou ficou curiosa para testar então é isso um beijo fica com deus e até a próxima tchau